O Clássico Mineiro tem uma pimenta a mais em relação às decisões em São Paulo e no Rio que tratamos, porque é jogo único e isso deve aumentar a tensão por lá. Assunto para Rogério Corrêa que fala com a gente ao vivo de Belo Horizonte. Rogério, bem-vindo à Seleção. Tudo bom, Rizek? Um abraço para você, para o Luiz, para o Júnior, para o Prevc, todo mundo que acompanha a Seleção. Você sabe que aqui o pessoal costuma fazer jogo com 90% da torcida do mandante e 10% visitante. Tem sido assim desde que o novo Mineirão foi inaugurado. Desde que o Mineirão novo foi inaugurado, tivemos apenas dois clássicos com torcida dividida. Mas quando tem a final com dois jogos, aí é tranquilo. Um faz com a sua torcida, o outro faz com a outra torcida. Só que agora, como você falou, é jogo único, sem vantagem, sem patata em pênaltis. E aí perguntaram para a Polícia Militar. E agora, dá para o Mineirão receber as duas torcidas com o estádio dividido? Dá para receber? Aí a PM diz, receba, Rizek. Só vai ter no domingo. Que bom que a PM disse, receba. A polícia deve ter respondido, não, o Mineirão é tranquilo. O difícil é policiar a cidade. Porque os grandes problemas de cruzeiro atlético estão acontecendo a 40 km do Mineirão, a 25 km do Mineirão. O último em que teve um morto foi a 18 km do Mineirão. Agora, Rogério, no campo, e é incrível como a gente acaba falando com essa naturalidade, um morto, por causa de uma briga de torcidas, né? Mas é que o Brasil é sempre o primeiro, o segundo ou o terceiro desse ranking de mortes ligados a futebol. Isso acaba banalizando um pouco. Não deveria, eu sei. Mas acaba banalizando um pouco. O Rogério, no campo foi muito fácil para o Galo garantir a vaga na final, né? Já tinha vencido o jogo da ida. Ontem foi facinho, tranquilo no Mineirão, né? A vantagem absoluta do Atlético sobre a Caldense ganhou por 3 a 0. Uma partida em que o Atlético poderia ter aplicado uma super goleada. Fez 3 a 0 com vários desfalques. O Atlético não contou com vários dos seus titulares. Jogadores nas seleções sul-americanas. Sem o Hulk, que estava cumprindo suspensão. E mesmo assim, foi aquela pressão do Atlético, o jogo todo, em busca da vantagem que ele acabou adquirindo durante o jogo. O Sacha vive uma grande temporada. Fez o primeiro gol do Atlético no Mineirão. Mineirão com grande público. Para acompanhar esse jogo, em que o Atlético garante a sua vaga na final. Já havia vencido o primeiro jogo por 2 a 0. Ganhou o segundo por 3 a 0. Aí o primeiro gol marcado pelo Sacha. Depois vai ter também um gol marcado pelo Keno. Daqui a pouco a gente vai ver. A Caldense tem uma boa equipe. Já há algum tempo a Caldense vem montando bons times. É um dos bons times do interior. Você viu a defesa feita pelo Rafael. Foi talvez a grande oportunidade que teve a Caldense no primeiro tempo. E aí o gol marcado pelo Keno. Um dos destaques do Atlético na última temporada. Fez o primeiro gol dele neste ano. Keno que vai ser papai. Fez aquela comemoração ali em Bala Neném. Não sabe ainda se é menino ou se é menina. Mas vem aí mais um para a família do Keno. O Baiano Keno. E depois no segundo tempo vai ter também um gol marcado pelo Ademir. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas o Atlético chega pela 12ª vez seguida à final do Campeonato Mineiro. 16 anos seguidos chegando à final do Campeonato Mineiro. E nesse meio do caminho já enfrentou Ipatinga. Já enfrentou América. Já enfrentou Caldense. Já enfrentou Tombense. E agora vai enfrentar o seu arquirrival, o Cruzeiro. Olha aí o gol marcado pelo Ademir. Ele domina bonito. O lançamento já foi muito legal do Rubens lá do campo de defesa. O Ademir domina e manda para o gol. Mas vai ser um encontro legal entre Atlético e Cruzeiro. Que nas duas últimas decisões do Campeonato Mineiro não se encontraram. Tivemos uma decisão entre Tombense e Atlético. Uma entre América e Atlético. E agora Atlético e Cruzeiro se reencontram. A última decisão foi em 2019, quando o Cruzeiro foi campeão. Nos últimos 10 campeonatos, 5 vezes o título foi decidido a favor do time de melhor campanha que tinha vantagem dos resultados iguais. Outras 5 vezes o título foi decidido a favor do time que não tinha vantagem. Isso servia de combustível para o regulamento novo, que diz que não tem vantagem. O Atlético tem a melhor campanha, maior número de pontos, ataque mais positivo, defesa menos vazada. Mas na decisão é tudo igual. Se empatar, decisão por pênaltis. E o Atlético perde essa vantagem desta vez. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Scarpe familia Aarmea. Mais com você é tudo igual que a partir do ano. E você não tem vantagem desta vez.